Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Undertale aqui do canal. E para o vídeo de hoje, galera, estou de volta para continuar a nossa aventura. Para quem não assistiu o vídeo passado, fugimos dos ataques de Undyne e vamos continuar aqui a nossa aventura no lixão. Sem mais enrolação, vamos nessa. Vamos começar. Bom, galera, como vocês já sabem, eu já matei todos os monstros dessa área, então a gente vai continuar. Vamos lá, eu sei que aqui tem o boboneco, eu acho que aqui tem o boboneco, porque a gente... Olha, tem um bagulho aqui. Ah, tudo isso eu já vi, galera, então vamos. Ok? Ele está com raiva, galera. Mas matamos o irmão dele, vamos ver o que ele vai falar. Ah, tipo de você sair correndo. Eu sou um fantasma que vive dentro de um boneco. Meu primo vivia dentro de um boneco também, até que você deu as caras. Suas ações não apenas expulsaram ele de seu lar, como também todos os seus vizinhos. Desprezíveis, desprezíveis... Não, desprezível, desprezível, desprezível. Você é a pior pessoa que já conheci. Eu nunca estive tão bravo, desculpa. Ah, meu poder de manequim está fora de medidas. E morreu. Hã? Essa... Essa sensação. Eureka, Eureka, Eureka. Olha a carinha. Mano, aquele momento de emoção ardente. Ele finalmente fez eu me fundir ao meu corpo. Eu sou completamente corpóreo agora. Era meu sonho desde pequeno. Em agradecimento, prometo que não vou te esmagar. Que tal? O boneco alegre te deixa ir. E se eu não quiser? Eu tenho que matar para do bolo, galera. Desculpa, boneco alegre. Adiós. Eu estou uma pessoa genocida. Sai, matou todo mundo no meio do caminho. Não pode deixar pessoas vivas. Beleza. Aqui, pelo que eu sei, a gente não vai encontrar muita coisa, né? Casa da Anzine. Parece que não tem ninguém em casa. Ok, tá. Talvez a gente consiga já entrar nas casas, afinal. Deixa eu ver. O fantasma nem está ali mais. Eles estão com medo. A casa... Ok, aqui não vai ter ninguém. Pelo que eu saiba. Não. Tá. Então vamos mesmo ignorar tudo, galera. Não tem muita novidade. O jeito é ir seguindo em frente. E assim vamos. Então vamos embora. Até a gente encontrar a Anzine. Haha. Você veio aqui? Que sorte minha. Ah, não tem como roubar dele? Vamos ver o que ele tem para vender. Laçante siri, char, óculos. Agenda rasgada? Menos um de ataque. Já vai tarde. Ai, meu Deus. Obrigada mesmo. Vocês pediram para mim equipar o sapato de balé. Ok. Vocês também pediram para mim... Equipar... Só não é para equipar o negócio lá de bailarina, né? Beleza. Tá. Então deixa eu guardar essas coisas aqui. A gente vai guardar a faquinha. Deixa eu só ver uma coisa, galera. Pera aí. Então vamos embora. Mais ninguém veio. Agora eu vou ficar com essa música tenebrosa aqui. Oh, meu Deus. Tem alguma coisa para cá? Não. Eu não lembro dessa parte. Lembro? Não lembro dessa parte, galera. Eu sei que ninguém veio. Que tristeza. Ah, lembro sim. Lembro sim. Já estou indo logo direto ao ponto, galera. Porque a gente já jogou os dois modos, né? Do jogo para assistir o neutral. Então eu acho o seguinte. A gente não tem que ficar perdendo tempo. Ai, meu Deus. Agora eu tenho que ir ali. Oh, labirinto. Deveria estar resolvido esse puzzle aqui, né? Mas ok. Eu estou com muito medo, galera. Que vocês me colocaram terror nos comentários. Dizendo que a minha luta contra o Nzine vai ser a mais difícil de todas. Não de todas, mas a mais difícil, né? E eu fiquei tipo meio que... Poxa vida. Poxa vida. Colocaram o drama aqui. Ok. Vamos acender aqui. Tá. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá. Eu não lembro. Pera aí. Eu acho que é por aqui. Por aqui. A gente acende a luz aqui. E beleza. Nice. Não. Eu já sei que ninguém veio pra luta. Vamos lá. Eu estou com muito medo da luta contra o Nzine, galera. Que vocês me disseram que vai ser OP. E... Sinceramente, está tudo escuro. Ai, meu Deus. Tem um matinho aqui. Tem um matinho aqui, tá. Pra onde é que a gente tem que ir? Atrás de você. Uh! A Daini! Oh, meu Deus. Sete... Sete almas humanas. Com o poder de sete almas humanas, nosso rei... Rei Asgore... Dremu... Dremu... Se tornará um deus. Com esse poder, Asgore poderá finalmente destruir a barreira. Ele finalmente tomará a superfície de volta da humanidade. E os farão pagar por toda a dor e sofrimento que nos causaram. Entende, humano? Esta é a única chance de redenção. Me dê a sua alma. Anda. Eu vou arrancá-la do seu corpo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Opa. Undyne! Vou te ajudar a lutar. Bem... Aí! Você conseguiu! Undyne está bem na sua frente. Agora você vai ver a luta dela no de camarote. É... Mas... Com quem ela vai lutar? Ah! Ai! Você não vai contar para os meus pais. Vai! Eu quero entrar aqui. Vou andar. Ok. Tá bom. Caraca, galera. A gente deu uma boa avançada na série. Eu lembro que eu demorei para chegar nessa parte. Mas beleza. Aqui tem um save. Antes tinha um save aqui. Peraí. Vamos salvar. Porque eu fiz muita coisa, né, galera? Sempre salvando. Ah! Essa parte aqui vocês me disseram para não salvar o menino quando ele cair da ponte. Da ponte. Só sua ponte mesmo. Ponte! E aí, cara? O que foi? Andine me disse para ficar longe de você. Ela falou que você feriu muitas pessoas. Mas... Aí... Isso não é verdade, é? Aí... Por que não me responde? E... E... E que careta estranha é essa? Eita! Ah! Cara... 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 Meu coração está quase pulando para fora do meu peito. O que Andine faria? Aí! É melhor você parar onde está. Porque se quiser me machucar mais... Se quiser machucar mais alguém... Você... Você vai ter que passar por mim antes. E... Também... O que a gente vai lutar com ele? O que foi isso? Andine, você... Você está ferida? Ferida? Isso não é nada. Na próxima vez, me escuta quando te disser para ir para casa, ok? Andine, eu... Eu vou lidar com isso. Vai embora daqui. É agora a luta com Dine? É! Não é nada. Não. De... De algum modo... Com apenas um ataque... Eu já... Eu... De... Droga. Papyrus! Alpes! Asgore! Desse jeito... Eu... Eu falhei vocês. Hã? Me tira? Isso é... Isso não é verdade. Não! Meu corpo! Sinto como se ele estivesse se dividindo. Que a qualquer instante vou me dispensar em milhões de pedaços. Pensar em milhões de pedaços. Mas... Nas profundezas da minha alma, há uma sensação ardente que não consigo descrever. Uma sensação ardente que não me deixa morrer. Isso não é mais apenas sobre monstros, não é? Se você passar por mim, você... Você destruirá a todos, não é mesmo? Monstros, humanos, todo mundo. Nossas esperanças, nossos sonhos apagados em um instante. Mas eu não vou te deixar fazer isso. Nesse momento, o mundo inteiro consigo sentir seus corações batendo como um. E temos um só objetivo. Derrotar você. Humano, não seja lá... Não. Humano, não. Seja lá o que você for. Pelo futuro de nosso mundo, eu, Undyne, irei acabar com você. Uuuuuh! Sentiram esse drama? Caraca, velho! Nossa! Agora ela tá top! Você terá que fazer um pouco melhor que isso. A heroína aparece. Meu Deus, que medo! Meu coração tá verde. A Zayna é imortal. Caraca! Meu Deus, eu... Caraca, é horrível no scroll? Nossa! É horrível jogar contra Andrade no scroll. Vou jogar a setinha. Peraí! Peraí, eu não vou morrer. Caraca, galera! Eu vou... Não, pedaço de neve. Eu deveria deixar pra depois, né? Meu Deus, que que é isso, Undyne? Tá. Caraca. Que isso? Eu escapei, como? Ok. Ai, droga, eu errei. Ai, eu tô lenta, galera. Tem que tempo que eu não entro numa batalha. Ai, meu Deus, ela tirou a minha... Eu tô comendo tudo, eu sou idiota. Meu Deus. Ok. Ok. No! Ai, eu esqueci. Joga na setinha. Eu tava jogando no... No scroll. Eu falo scroll, galera. Mas é no... No analógico. Peraí. Meu Deus. Ela vai matar. Ela vai matar, galera. Eu tô sentindo que vai acabar a comida. Depois eu roubo. Que isso? Caraca, eu nunca vi a luta de Undyne. Eu juro pra vocês. Eu vi até a do Santos. Mas a de Undyne eu não tinha visto. Meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho que fugir dos ataques mais fáceis dela. Depois os difíceis... Eu levo porrada. Quando ela deixa o meu coração verde, é aquela parte que eu tenho que... Meu Deus. Agora que eu morro, galera. É agora, é agora, é agora, é agora, meu Deus, agora que eu morro, meu Deus. Ah! Não é possível. Eu tenho que ter determinação. Pra matar também. Às vezes é importante ter determinação. Ok. Vamos lá, galera. Então vamos de novo pra luta. Ai, ai, ai. Eu vou inventar jogar com controle. Vou ficar assim, ó. Não funcionou. Tô nem aí. Por favor. Beleza. Isso aqui é mais fácil fugir. Ou não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Um de vida. Uma flechinha dessa eu morro. A falta de um item no final porque eu não tinha comida. Ok. Drama is my life. Dois mil anos depois. Galerinha, antes de começar, eu quero deixar bem claro pra vocês. Eu não fiquei profissional do nada. Na verdade, eu dei rage kit. Estou gravando essa parte depois que eu gravei a primeira parte da luta da Undyne. Então, antes que vocês falem, meu Deus, o que aconteceu? Baixou? Profissionalismo na pandinha? Não. Eu já decorei os ataques dela. Só não sei se eu vou conseguir passar. Porque eu sou muito noob. Mas, enfim, sem mais enrolação. Vamos lá. Tá, tá, tá. Nossa, dei crítico bonito nela, galera. Let's go. Vamos me concentrar. Ok. Cara, eu juro pra vocês. Eu dei rage kit e só voltei a lutar contra a Undyne no outro dia. Porque, sinceramente, atrasou meu dia. Você sabe, como youtuber, eu tenho que gravar outras coisas. Eu não posso ficar o dia inteiro num jogo. Mas, beleza. Ai, droga. Ok, lá vem esses ataques. O que foi isso, mano? Ah, de ódio. Eu odeio errar nos primeiros ataques, galera. Porque a gente precisa de comida pros finais. Olha isso, mano. Na boa. Na boa. Nubice é mesmo comigo. Mas, beleza. Agora vem esse. Ah! Que raiva! Tá. Vocês vão falar, meu Deus, cura. Calma, galera. Eu tô ciente do que eu vou fazer. Alguns não precisam curar. Mas eu vou curar. Beleza. Acho que agora eu vou curar. Porque não vai dar muito certo, não. Mesmo que não tenha curado muito. Beleza. Será que eu consigo com 29 de vida, galera? Ok. Meu Deus. Se eu tô morrendo pra esses, imagina pros próximos. Essa é a minha vida, galera. Lide com isso. Uma hora eu consigo matar. Não pode acabar agora. Ok? Não pode. Ok. Vamos lá. Boa. Boa. Concentração, galera. Porque o negócio aqui tá feio pra nós, viu? Acho que o Samus eu vou levar um mês, mais ou menos, pra matar ele. No. Problema. Toma esse crítico. Nossa, galera. Eu me perco todinha nesses aqui. Sério. Na boa. É isso que dá. Querer matar os monstrinhos. Ai, derrei o negócio. Eu errei o negócio. Errei o ataque da Undyne e a sentença de morte. Ok. Na boa. Ui, meu dedo travou ali. Quando consegui. Vamos lá, galera. Concentrar aqui agora. Boa. Concentração perfeita. Ai. Ai. Sério, velho? Mano, pior que só tem o Ciri. Ciri é horrível pra curar. Vamos lá, galera. O que escolheu tem? Foi a comida que eu escolhi. Meu Deus. Galera, eu vou ter que curar. O Ciri é horrível. Se eu usar o Ciri, eu vou morrer. Se você quiser apostar, eu vou usar a torta. Nossa, o que foi isso, velho? Desculpa, galera. Eu sei que eu deveria... Oh, meu Deus. Que lento. Eu acho que eu aguento, galera. Eu acho que eu aguento. Bora. Meu Deus. Meu Deus. Tô morrendo, galera. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Ok, tudo de boa, vamos entrar ao máximo agora, galera. Nossa, mano, eu não tô acreditando, calma, 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 não se desespera, meu deus, eu vou morrer, galera, o último, galera, o último, vocês acham que eu vou morrer, um design quiser, meu deus, é o último, galera, eu tô, a minha voz até mudou, né, pois é, tô nervosa, galera, tô suando frio, tô suando frio, tô suando frio, tô suando frio, desculpa, desculpa, galera, eu fiquei com a voz estranha que eu sabia que tava chegando no fim, então até mesmo esse poder não foi o suficiente. He, hehehe, se você, se você acha que deixarei de ter, de ter esperança estar errado, por quê? Porque meus amigos estão comigo. A Alps me disse que assistiria minha luta contra você. E se algo desse errado, ela iria evacuar todo mundo. Ela já deve ter avisado Asgore para absorver as seis almas humanas. E com aquele poder, esse mundo viverá. Caraca, galera. Acabou o design. Velho. Não tem nem onde salvar, preciso salvar esse jogo. Galera. Foi difícil. Eu saí do jogo, dei rage kit. E agora estou eu aqui, em frente ao castelo de Asgore. E o próximo será Santos? Não sei. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu bastante trabalho, galera. Dois dias para lutar contra a Undyne. Porque eu dei rage kit, eu não aguentei. Eu tive que decorar os ataques dela para conseguir passar e... Consegui, pessoal. Foi por isso que demorou para sair vídeo de Undertale. Porque eu não conseguia matar a Undyne, sabe? Eu estava ficando muito irritada. Mas conseguimos. E eu espero que vocês gostem, galera. Deixem mesmo um like. Isso é muito importante. Vai me deixar muito feliz de saber que o meu esforço valeu a pena. E que vocês apoiaram esse vídeo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. E aí